A gente segue aqui no blog do Baena TV, registrando a posse dos deputados e deputadas estaduais na Alesp. A conversa agora é com mais um representante da Baixada Santista, Caio França, reeleito para o terceiro mandato e assume, já dando continuidade a um projeto que tem dado o que falar e, aliás, uma repercussão muito positiva, que é a questão da cannabis medicinal. Caio, prazer falar contigo. Sucesso já nesse novo mandato e vamos já iniciar essa conversa falando sobre esse projeto. Obrigado pela gentileza aqui de estar acompanhando a nossa posse. Bem animado para esse novo mandato e, claro, entre as pautas principais, uma delas é a cannabis medicinal, projeto de lei que eu protocolei lá atrás, em 2019. Consegui aprová-lo no final de 2022 e, no começo desse ano, o governador Tarcísio sancionou o projeto. Portanto, é lei. Nós estamos numa fase agora de regulamentação disso, para poder garantir que as pessoas, lá na ponta, tenham acesso a esses medicamentos, que são caríssimos. A expectativa nossa é que, em 45 dias, a gente consiga concluir essa regulamentação. Eu faço parte do grupo de trabalho, junto com outras várias entidades e personalidades que conhecem do mundo da cannabis. E, assim, cada vez mais as pessoas estão tendo informação. Pessoas autistas, pessoas com síndromes raras, Parkinson, epilepsia, Alzheimer. A cannabis medicinal pode ajudar muita gente. Então, o meu lema nesse assunto é, não espera precisar para nos apoiar. E, sem dúvida alguma, você tocou numa coisa que é muito importante, não só quando a gente fala desta pauta. A informação é tudo. Se você desconhece, procure conhecer, procure se informar, para não fazer os julgamentos precipitados aí. Baixada Santista, quais, na sua visão, são as principais demandas, as demandas mais urgentes neste momento? Ah, o desenvolvimento regional, acho que passa por mobilidade urbana. Eu diria que é o principal tema da Baixada, óbvio, sem deixar para lá os outros, mas mobilidade é um tema regional, as pessoas moram em uma cidade, trabalham em outra, tem uma namorada na outra, e, assim, as coisas vivem e acontecem na Baixada. Então, nós temos a extensão do VLT chegando, principalmente, na área continental de São Vicente, que, erroneamente, o projeto não iniciou por lá, então, agora nós temos que corrigi-lo. Além disso, a tão esperada ligação seca Santos-Guarujá, que é uma lenda viva já na Baixada, ninguém aguenta mais falar, mas que agora está bem encaminhado para o túnel. O ministro Márcio França, através do governo federal, já se colocou à disposição para poder custeá-lo, inclusive, entrou no PPI do governo federal, o governo do estado tem interesse no projeto também. Então, esse é o tema principal, o eixo central. As perspectivas são boas, deputado? Os diálogos tendem a ser produtivos? Os dois assuntos estão bem encaminhados. A terceira fase do VLT, o governador se comprometeu a não esperar a conclusão da segunda fase para chegar até a área continental, então, esse é um golaço. E, no caso do governo federal, o que eles se comprometeram é usar todo o recurso que tem hoje no caixa da SPA para iniciar o projeto. Hoje, na SPA, tem R$ 1,7 bilhão. O projeto custa R$ 3,5 bilhões. Então, tem mais da metade do projeto já praticamente viabilizado. Então, tem tudo para conspirar. O ministro Márcio França é da região, isso facilita também. Além, claro, de ampliação dos leitos da saúde, da ampliação do efetivo da polícia. Mas eu diria que o eixo central é a mobilidade, que é um tema que todo mundo passa, independente de quem usa transporte público ou não. Então, a mobilidade é um tema central para uma região metropolitana, de fato. Você acredita também que seja possível uma articulação dos deputados da Baixada em torno desses temas para pressionar mais? A gente conseguiu aqui produzir algo inédito. A gente extinguiu duas comissões, criamos uma única frente parlamentar. Eu, inclusive, era coordenador de uma. Fizemos uma frente unificada da Baixada. Espero que isso realmente tenha efeito, frutifique, não tenha vaidade. Mas eu estou sentindo um clima positivo para colocar as coisas que nos unem, que não são poucas. Eu falei aqui de temas que não têm ideologia política. Tantos deputados de esquerda, de centro-esquerda, de centro, de direita, de centro-direita, defendem a extensão do VLT, defendem mais leitos, defendem a ligação seca. Os temas que nos dividem têm que ficar para os mandatos individuais de cada um dos parlamentares. A frente parlamentar unificada é justamente para unir as nossas forças. Este é Caio França, deputado estadual reeleito e empoçado pelo PSB, conversando com a gente aqui no Blog do Baena TV. Caio, obrigado pela atenção. Eu que agradeço a gentileza. As portas estão sempre abertas aqui. Lembrando a você, Blog do Baena TV no YouTube, também transmissão no Facebook. Estamos nas demais redes sociais. E para você ter informações sobre o Grande ABC, as cidades mais importantes da Grande São Paulo, e agora os municípios da Baixada Santista, blogdobaena.com.br. Até a próxima.